Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando seguimento aos vídeos para o nosso cliente Luiz, ele que é mecânico de Osório, tá certo? Comprou com a gente aqui algumas peças para Garine GR 150ST e também uma caixa secundária, né? Eixo secundário e primário para Iris Muvik. Aqui está os discos de embreagem com separadores, vamos conferir aqui, inspecionar, juntamente que o Luiz X está recebendo os vídeos online neste momento. Então aí ó, os discos estão em bom estado de conservação, não estão aqueles discos lisos ou desgastados, dá para se ver o friso em cada um e a altura, certo? E juntamente também ó, os separadores ó, como vocês podem observar, um a um aqui a gente está retirando e mostrando aí para você cliente, certo? E com o outro aqui a gente fecha. Então todos os discos estão aqui, a gente vai condicionar nesse plástico, para que eles não se deslocem, não se soltem, vai ser passada uma fita adesiva para depois estar fazendo uso do plástico isopor. Essas medidas são adotadas por nós aqui do Garane Auto Peças, para melhor atendimento do cliente, para que o produto chegue sem dano, sem problemas, ó. Pode conferir disco por disco, que não tem nada danificado, que está tudo em perfeito estado, tá certo? Agradecemos pela compra e vamos seguir com os vídeos juntamente ao Guarani Auto Peças.